A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de Departamento de Saúde, em coletivo, informou no início da noite da última segunda-feira, dia 30 de março, o registro do segundo caso confirmado de Covid-19 em Bauru. Trata-se de um homem de 31 anos que teve exames pré-operatórios coletados no último dia 12 de março, na cidade de São Paulo. O paciente está em sua residência e não apresenta síndrome respiratória aguda grave. Apenas síndrome gripal e está fora do período de transmissão. Segundo nota da Prefeitura, a amostra foi processada em laboratório particular, previamente credenciado pelo Instituto Adolf Lutz de São Paulo. Este caso caracteriza-se transmissão comunitária. Este é o segundo caso confirmado em Bauru. O primeiro é do sexo masculino, tem 51 anos e está internado num hospital particular. Este paciente apresenta sintomas desde o dia 20 de março, com febre, dor de cabeça, dor muscular e mal-estar. O infectado é diabético, hipertenso e com doença cardiovascular crônica.